Ok Não gosto de deixar Glyph hangers Porque deixam vocês ai Na ponta do pé Mas no ultimo capitulo a gente tava tomando um cacete Uns cavaleiros negros que tavam tocando fogo na Na guilda E agora a gente vai responder a altura Olha isso cara, ele destrói até pedra com isso SAI Por que você não morre, 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 morre Olha o marqueiro, é um marqueiro Morra Que isso? Os caras tão Ah pensei que era do giraia SAI 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 Get the fuck away from my face Arqueiraço Vamo lá Ok, eles teleportam Filha da mãe, por trás? Que arqueiro do mal, cara Morre, 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 morre Morre, morre, morre Morre, morre O que que são essas coisas, cara? Eu não tenho nem o que fazer mais, cara O bagulho foi pro saco Tinha Isso aí, defenda a guilda de vocês também, né? Ah, esse tá preso Que bom, cara E vocês? Vocês estão protegendo o banqueiro? Nossa Cadê o líder da guilda? A gente tem que falar com o véio, cara O véio é a nossa única esperança de resolver isso, cara Super funky happy Sai! Cara, eu tenho algum machado nesse inventário? Eu não tenho machado Já precisa consertar a guilda E pra consertar a guilda eu vou precisar de madeira E eu não tenho como pegar madeira agora nesse momento Eu não quero nem ver se o mestre da guilda tá vivo ou tá morto, cara Cara, me dá um machado Qualquer machado Não, diamante Next Machado de diamante Vai Ok Ahn... Comprou? Não, eu não tinha espaço Joga o pão fora Isso Sai, anda Se bem que boa parte do incêndio tá sendo impedido aí por causa da chuva Mas não é muito não Tira o coração do mal aqui Cara, não tem mais como chegar no mestre da guilda Cadê o velho? O velho tá morto E agora? Slash game roller Já preciso lembrar agora como é que era o código Aaaaaaah O hã... O hã... O hã... O hã... Deixa eu ver se eu acho na internet rapidinha O hã... 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 tá espalhando? não cara, eu preciso game roll do fire tick não caraca game roll do fire tick off so please stop burning shit todo mundo procurando o mestre da guild agora o velho não pode tá morto o velho tem que ter algum lugar cara a casa dele o quarto dele ficava pra cá se ele tivesse que ter caído ele teria caído ele é o único cara que podia restaurar a guilda uau uau cara ainda bem que tinha chuva eu nunca gostei tanto da chuva como gostei hoje sai o negócio é o seguinte galera a gente vai apagar o fogo a gente vai ter que reconstruir isso na mão a gente vai ter que reconstruir isso na mão acho que acho que eu vou ter que mudar todos vocês pra outra guilda que eu achei ai uau que isso só armadilha e essas barras de ferro o que pega com elas ótimo arca fogo outra delas uau aquilo é um buraco até o fim mamãe tchau não quero mais isso não vamos pros andares de cima é não tem o que fazer molecada a gente ta a gente ta de cocô até o pescoço agora ahhh melhor a gente pelo menos parar o fogo do que ta pegando fogo deixa eu ver pra cá tem alguma coisa ainda tem ali não tem nenhuma trapaça que me faz extinguir o fogo não tem nenhuma trapaça que me faz extinguir o fogo de spawn point de spawn point de toco o dp rather clear single player commands era mais legal tem algum bloco que pode me ajudar agora Essa ultrapassa ligada era bem mais fácil Apagar com bife É, entre os sobreviventes o véio não aguentou não Acabou a chuva galera Aguenta aí que eu vou pegar madeira Essa galera toda agora cara É um clã sem mestre E sem lar Ô tubarão dos infernos Você foi e matou o ninjinha né Ah, pensa que eu não vi Vamos lá, a gente precisa de árvores agora Precisa de muita madeira pra reformar esse lugar Se não temos o mestre da guilda pra fazer isso do jeito fácil A gente vai ter que fazer do jeito difícil Ah é, ajudava? Se eu conseguisse meter o meu baú Deixa eu ver, a minha casa foi atingida de alguma maneira? Acho que não né Só um golfinho, espero que seja Acabei de passar do lado dele e não me atacou Vamos lá, uma escada mesmo Ufa Pra quem tava com o jogo parado em 3 episódios só caçando coisa pra fazer De repente apareceu um montão de coisa pra fazer Isso porque eu não sei o paradeiro de Jirai ainda Não sei onde que o cara foi parar Aqui a plantação de batata e de cenoura Aqui de Gisal Green Ah, eu critiquei o Boco Mas ele tá sendo um excelente companheiro Tá aguentando porrada pra cacete Eu não tô afim de ficar pensando no que eu vou fazer Então tudo pra dentro Sim, depois fora das câmeras eu organizo essa bosta toda Então tudo pra dentro Botão também O que eu tô fazendo com 6 botões no meu inventário? Tá, whatever Preciso de madeira É Não era aqui que eu quebrei Era Mas vou ser honesto Não lembro nem onde eu estourei a madeira Mas vamos lá Eventualmente eu vou descobrir Ah, descobri Vai se lascar Tô de mau humor hoje Palhaço Palhaço Não me importa Ah, cachorro Tudo resolveu me atacar Na mesma hora Não me importa Nossa, o Marvel é de um tronquinho só Tá bom Que estranho Podia jurar que eu quebrei 3 vezes o mesmo bloco Eu já tenho 64 toras Não Agora preciso achar uma grandona Ah, agora eu acho que eu fiz um stack Bem mais Agora a gente coloca tudo junto assim Cara, eu tô realmente de mau humor hoje Ó Morreu meu gato Morreu meu cachorro E morreu O mestre da guilda E uma pá de Assassinos Isso Eu também Já fui tão pilhado nessa história Que até esqueci de contar o tempo De novo Tudo bem Dá pra resolver Vamos lá Uma barbatana de tubarão Ou de que Tubarão Dá, 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 dá Esse é o que nós vamos fazer Primeiro, a gente vai apagar esse fogo Vai que de repente quando eu reiniciar o jogo Ele esquece que eu pedi pra ele ligar essa regra E aí Segunda coisa que a gente vai fazer Pegar esses obsidians Eu vou precisar deles Radar, gente Radar, gente Radar, gente Radar, gente O que é isso? É, não tem muito o que dizer não, é uma coisa meio estressante fazer isso aqui. Tem coisa que ficou para trás ali ainda. O fogo pode pegar em qualquer superfície. Não tem salvação mesmo, bloco. Eu acho que tinha apagado o fogo. É, galera do bem. Aquele andar ali eu tenho que chegar nele. Vamos lá. Hoje é dia de ser bombeiro. É um tronco, se eu bater nele vai quebrar tudo que está conectado. A última coisa que eu quero ali... Tudo bem, não ia bater nada. Já pensou? Se eu usar isso aqui, ele vai desmontar tudo. Tudo bem, tudo bem. Vamos lá. Vamos lá. Aqui ele pode ficar isolado. Eu só estou com o inventário lotado. Que engraçado. Não posso pegar isso. Sei lá. Não importa. Não importa. E vai ser isso. Fiz esse bloco inteiro. Eu caçando fogo para apagar. Não, já tá na hora de acabar esse episódio É, galerinha Desculpa aí fazer Fazer vocês Fazer vocês ficarem vendo eu apagar fogo Vou apagar o fogo aqui do modo geral Depois a gente volta, falou? Então por enquanto É isso Até a próxima